Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada A galera começou a dançar E o meu carro regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o regue é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa casa Me liga mais tarde, vou adorar, vou adorar, vou adorar, vou adorar Que hoje vai rolar o Tchê 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 T